Olá pessoal, chegando por aqui para dar sequência às entrevistas com os candidatos a vereador eleitos das eleições 2020 aqui em Tenente Portela. Hoje eu recebo o Eduardo Ferrari, candidato eleito pelo PT. Vamos à entrevista. Eduardo Ferrari, obrigado por você ter vindo aqui no escritório, agradeço a tua disponibilidade e gostaria nesse primeiro momento da nossa entrevista pedir para você como você avalia as eleições 2020 e também nos conte um pouquinho a respeito da sua eleição, tendo em vista que você entrou no Legislativo por sobra de votos naquele coeficiente eleitoral, nos explique um pouco a esse respeito. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia, internautas. Inicialmente, Sandro pediu licença para tirar a máscara para nós conseguirmos conduzir melhor a entrevista. Tranquilo. Então, as eleições aí transcorreram, nós colocamos o nome à disposição para concorrer pelo Partido dos Trabalhadores. Essa já é a terceira eleição que eu concorro aqui no município de Tenente Portela. Eu concorri em 2012 ao cargo de vereador, onde a gente foi eleito. Em 2016, a gente concorreu ao prefeito, inclusive estivemos aqui no Portel Online concedendo entrevista durante o período eleitoral e nesta eleição a gente concorreu ao cargo de vereador. A nossa campanha a gente fez aí um debate muito bom com a comunidade dentro do tempo que a gente podia ter, em função da nossa própria profissão que nos demandou tempo de trabalho. Mas a gente fez o contato aí com a comunidade, tomando todas as devidas precauções quanto ao Covid-19. Levamos a nossa proposta e os nossos ideais para a comunidade portelense, apresentando o que a gente pretende defender na Câmara Municipal. Pois é, candidato, interrompendo o seu raciocínio, o seu pode dar sequência posterior, o PT, o Eduardo Ferrari, no Legislativo Portelense, na Legislatura 2021-2024, vai ser oposição ou vai ser situação? Como que vocês estão definindo isso? Então, esse é o debate que o partido está fazendo, onde vai se definir como o partido vai se comportar. A gente é o vereador eleito, representa os demais candidatos, que é o Claudinho, o Xero, o Sinato, a Jusciane e a Maristela, que concorreram junto conosco para nós fazermos o volume de votos para termos a maior sobra e conseguimos habilitar uma cadeira. E nós estamos no debate, iniciando, né? A gente tem como objetivo sempre visar a questão principal do município, né? O bem-estar das pessoas e as políticas públicas que vêm de encontro com o que a comunidade precisa e também defendendo os ideais do Partido dos Trabalhadores. Nesse prisma, o que eu quero te dizer é assim, que a gente não tem hoje uma visão de ser oposição ou situação propriamente dito, mas a gente, na atuação da Câmara, vai primar principalmente pela comunidade portelense, voltado também com os ideais do Partido dos Trabalhadores. Mas o partido apoiou abertamente a candidatura de sala? Não. O partido deixou em aberto, né? Teve candidatos que aderiram à campanha do prefeito sala, teve candidatos que aderiram à campanha da candidata Cristiane, e se o partido, como não teve candidato a prefeito, em decisão do diretório deixou em aberto em não conceder apoio nem para uma candidatura nem para outra, deixou em aberto. Na minha campanha propriamente dita, a gente não pediu voto nem para a candidatura do sala e nem para a candidatura da Cristiane. A gente deixou bem claro isso, né? Embora é uma escolha aí que na hora de votar tem que se fazer, né? E o partido provavelmente vai tratar sobre esse assunto agora para tomar uma posição? Ou essa posição durante o teu mandato vai ser por tua conta? Você vai decidir se vai apoiar ou não? Então, Sandro, nós estamos aí retomando um ciclo de debates, né? Que a gente vinha tendo desde antes do período eleitoral, com reuniões online, né? O que o partido vem realizando com os seus filiados e a executiva e diretório. E nós vamos aí começar esse debate aí na próxima semana, fazer a avaliação da campanha, discutir o perfil do mandato, como vai se conduzir a questão da Câmara, né? E dentro desse debate vai entrar também a questão do apoio à administração, no apoio, se vai ser situação, se vai ser oposição, ou se vai ficar uma bancada que vai votar em aberto, né? Que não vai aderir nem à situação nem à oposição, né? Isso tudo vai ser o partido aí que nós vamos ter que discutir. Discussões para os próximos passos aí, então, né? Exatamente. Sobre a sua campanha, você trabalhou em cima de qual o principal projeto aí para a tua legislatura? Então, Sandro, a gente elencou algumas prioridades aí com o grupo de apoiadores que estava nos ajudando, né? Pedindo voto em conjunto. E se tu acessar nosso Facebook, nossas redes sociais, está lá na íntegra o que a gente pretende. Mas, dentre delas, a gente destacou aí a revitalização de alguns espaços públicos, praças, alguns ambientes, programa para a construção de redes de água, né? Buscar, durante esse mandato, que o município esgote essa situação onde tem muitas comunidades do interior que não tem água potável ainda, né? Programa para a criação de cisternas, para reservar a água da chuva, que hoje, com essa estiagem que está aí, a gente vê a necessidade de ter reservatórios de água tanto na cidade quanto no interior, né? O passe livre estudantil é uma bandeira desde 2012, quando elegi vereador, que a gente sempre buscou que o município subsidiasse, ajudasse a subsidiar o transporte para as pessoas, os jovens, adultos, que buscam acesso ao ensino superior e técnico em outros municípios, né? Enfim, são algumas das bandeiras que a gente defendeu durante a campanha e que a gente assumiu o compromisso com a comunidade de levar isso para o Legislativo. Eu fiz essa pergunta para todos os candidatos que eu entrevistei até o momento. Dos candidatos a vereador foram três, os demais a gente já tem agenda com o Dilbe na próxima segunda-feira e com os demais candidatos, à medida que eles vão tendo a disponibilidade, a gente vai agendando essas entrevistas. Mas a pergunta que eu fiz para todos é sobre a eleição 2020 para a majoritária. Foi uma surpresa para você o resultado que ocorreu? Então, Sandro Internautas, como eu já te disse, o partido não tinha candidato, deixou em aberto, né? A gente visualiza que quem está no poder já, teoricamente, tem uma condição de eleição mais favorável. Uma chapa de oposição, ela vai buscando espaço, vai lutando e tal na busca de uma eleição. O voto foi consagrado nas urnas e consagrou o Rosemar Sala como prefeito. Então, é a vontade soberana das pessoas, né? Mas isso é uma surpresa para você? Você se surpreendeu com o resultado? De certa forma, sim, né? Por quê? De certa forma, sim, porque é uma eleição que vem de uma chapa de oposição frente a uma chapa de situação que está fechando 16 anos no poder. Então, já tem toda uma trajetória com conquistas, desgaste, enfim, diversas situações aí que podem te dar a eleição, como podem te tirar a eleição, né? Então, é difícil te dizer propriamente disso, se eu me surpreendo ou não, porque a gente não estava apoiando nenhum nem outro, né? Deixou em aberto, né? Sim. E analisando sobre você fazendo uma análise, uma análise tua, o que pode ter, além do desgaste, como você já comentou, o que mais pode ter feito com que a chapa opositora vencesse? Sandra, isso é uma resposta bem difícil de te dar e também para os internautas, né? Porque se tu for ver desgaste da administração, propostas, enfim, é difícil saber o que o eleitor lá na ponta está pensando, né? Então, tu veja que uma eleição é diferente da outra, né? Então, talvez a proposta do candidato eleito viesse de encontro com o que o eleitor estivesse pensando nesse momento, ou alguma proposta que a candidatura da Cristiane estivesse levando não viesse de encontro ao que o eleitor está pensando. Então, são diversos fatores que interferem em não chegar no voto, né? Você não apontaria um específico? Eu não tenho como te apontar um específico, né? Em relação aos candidatos, por exemplo, João Antônio, uma coligação inédita dentro do PDT e o Progressistas. Aí entrou o MDB. Você acha que essa coligação inédita que aconteceu pode ter influenciado? Talvez sim, talvez não, eu não tenho como... É difícil. É, você já me respondeu a pergunta, mas eu estou insistindo um pouco, né, candidato? Candidato. Candidato eleito, né, vereador de Tenente Portela. Eduardo Ferrari, por favor, faça suas considerações, aproveite esse espaço do Portela Online. Então, inicialmente, quero te agradecer novamente, Sandro, pelo espaço que tu tens dado aí aqui no site. Conforme falei antes, em 2016, quando concorriu a prefeito, a gente já utilizou esse espaço aqui em entrevista. Me recordo, me recordo. Então, a gente está voltando hoje, agora, na condição de vereador eleito, com o apoio do partido, né? O partido que teve... Nosso partido teve uma importância muito grande na organização da campanha dos nossos seis candidatos, né? Onde todos os votos do Claudinho, do Scherer, do Sinato, da Jusciana Maestel somaram para que o PT tivesse essa cadeira de novo na Câmara Municipal de Vereadores. Então, a gente tem um compromisso muito grande com a comunidade portenense em atender as demandas da comunidade e representar a cada voto que foi dedicado ao nosso partido. Tá certo. Muito obrigado, Eduardo. A gente agradece pelo espaço. Forte abraço a todos.